Vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez Igual eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir amor do tanto que cê sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu quero ir tanto mais Se fica milu e milu e milu de lu E eu fico nu, fico nu, para que ele Se fica milu e milu e milu de lu E eu fico nu, fico nu, para que ele Ótimo! Se você sentir amor do tanto que cê sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem e vai Eu quero ir tanto mais Se fica mesmo, mesmo, irudindo E meu espírito, vivo, para caíno Se fica mesmo, mesmo, irudindo